E pessoal, como dizia Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida. Poucos de vocês não sabem, mas eu também sou acupulturista. E tem uma coisa que é muito importante eu utilizo, principalmente nas mulheres. As mulheres têm geralmente tendências à retenção de líquido. E essas retenções de líquidos, nós temos que fazer o quê? Fluir os rios dela. Porque o nosso corpo é todo feito de canais, né? E quando a gente faz fluir, tem uma situação poética que eu utilizo para explicar para as pessoas, que é fazer fluir os rios de Ti. Ti é nossa energia, nossa vitalidade. E quando nós fazemos fluir os nossos rios, você diminui o inchaço, você fica melhor, mais bem-humorada, os relacionamentos acontecem, as portas se abrem. Olha quanta coisa boa que acontece quando nós permitimos que os nossos rios fluam. Paulinho da Viola estava certo. Foi um rio que passou em minha vida, porque nós nos renovamos a cada minuto, a cada segundo, esse tempo que nós levamos para gravar, o rio passou. Esse já é outro. E você, quando terminar de ver esse vídeo, faça com que seus rios sejam proveitosos. Cada minuto, cada segundo, deixe os rios fluírem. Muito obrigado, pais e irmãos.